Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu é... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço, a alegria do dia do Senhor tome conta dos nossos corações, da especialidade de nossa experiência de fé e sustento de que precisamos para o nosso caminho. Por isso, toda a comunidade de fé na igreja, pelo mundo inteiro, hoje de modo especial se abre para proclamar a palavra e escutá-la amorosamente. Assim há exemplo de Maria, sua referência que nos consola e nos fortalece, pela força da inspiração que dela vem, exemplar na escuta e no testemunho de amor. Inspira-nos a dar centralidade à palavra de Deus para exercitarmos-nos na obediência em nossa vida diária. Preparando-nos para esta escuta, evoco o comentário sobre o Evangelho de São João, feito por Santo Agostinho. Permanecei, diz, no meu amor, é Cristo quem diz. Como permaneceremos? Ouve o que segue, se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É o amor que faz observar os preceitos, ou são os preceitos observados que geram o amor? Pergunta Santo Agostinho. Quem pode duvidar que o amor vem primeiro? Pois quem não ama não tem como observar os preceitos. Aquilo que Jesus afirma, se observardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, mostra como se prova o amor e não de onde ele provém. E é como se dissesse, não penseis que permanecereis no meu amor, se não observardes meus mandamentos. Vós permanecereis no meu amor, diz o Senhor, se observardes meus mandamentos. Assim que ninguém se iluda, comenta Santo Agostinho, afirmando que o ama sem observar os seus preceitos. Porque na medida em que observamos os seus preceitos, é que nós o amamos. Não é para obter seu amor que primeiro guardamos seus preceitos, pois se ele não nos amar, não poderemos observar-nos. Eis a graça que é manifestada aos humildes e que está oculta aos soberbos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então perdirdes ao Pai, meu nome, ele vou-lo concederá. E isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Amado e amada de Deus, o Senhor nos mostra que como o Pai o amou, assim também ele nos ama. É neste amor do Pai ao Filho e do Filho ao Pai que nós devemos nos assentar e nos alicerçar. Por isso ele diz, permanecei no meu amor. Não é no amor sentimento meu, humano, seu, mas é no amor de Deus. Porque se guardarmos neste amor os mandamentos dele e permanecermos neste amor, como ele guardou os mandamentos do Pai, nós seremos fecundados pela força de um amor que não nos deixará faltar absolutamente nada, sobretudo a sabedoria para conduzirmos a nossa vida. E ele ainda nos afirma que tudo isso nos diz para que em nós esteja uma alegria, não uma alegria passageira, mas duradoura, e que só vem na medida em que nós cumprimos este mandamento de amar uns aos outros assim como ele nos amou. Por isso ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amar de verdade não é simplesmente cultivar qualquer tipo de sentimento, de afinidade, é mais. O amor maior tem aquele que dá a vida pelos amigos. Por isso ele diz, vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. E não nos chama de servos, mas de amigos, porque ele nos confia o mesmo amor que o Pai lhe confia e que ele experimenta no Pai. E nos chama a compreender que esta não é uma escolha nossa. Se nós não obedecermos a esta escolha dele, quando ele diz, não fostes vós que me escolhesse, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes frutos, se não permanecermos, fracassaremos. Porque só na medida em que permanecermos neste amor, é que tudo o que pedirmos ao Pai nos será concedido. Mas a condição, meu irmão e minha irmã, é essa, o amor mútuo, assim como Cristo nos amou. Esta experiência só é possível, como sublinha nos comentários sobre a segunda carta aos coríntios São Cirilo de Alexandria, aos que possuem o penhor do Espírito e vivem na esperança da ressurreição, como se já possuíssem aquilo que esperam, podendo dizer que desde agora não reconhecem a ninguém segundo a carne, pois somos todos espirituais e isentos da corrupção da carne. Abramo-nos, pois, a ação do Espírito. Só o Espírito pode produzir em nós esta envergadura e nos convencer da força do amor. Assim como é exemplar para nós Maria na sua abertura à ação do Espírito Santo, nela realizando aquilo que humanamente ninguém poderia imaginar. Supliquemos pela intercessão de Maria a graça de abrirmos-nos ao Espírito, para que possamos amar de verdade uns aos outros. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.